É isso aí, pessoal, nós estamos de volta, né? Estamos aí falando sobre as confissões que impactam a nossa vida, como é que elas fazem, como é que isso aí acontece. E, na verdade, isso é um e-book nosso lá, você pode entrar lá no heliopeixoto.com, e você dá um download desse e-book, e a gente está dividindo isso em vários capítulos, né? Explicando o poder das palavras declaradas, principalmente quando nós cremos. E as palavras declaradas daquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre entendendo o poder da língua. Incrível, mas isso está registrado na palavra. Ok, entenda agora um pouquinho, é isso que eu quero passar para você, sobre esse conteúdo do poder da língua, como a língua sendo o governante que dá direção à nossa vida. Por incrível que pareça, gente, isso está escrito, eu vou ler agora com vocês aqui, uma passagem que se encontra no livro de Tiago. Veja o que está escrito no capítulo 3, a partir do verso número 2, diz assim, se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio, em tudo ou mais. Olha, gente, que coisa, hein? Verso 3, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de um pequeno freio na sua boca. Ele está trazendo algumas comparações sobre a língua, sobre a boca. Veja o que ele diz no verso 4, e um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira, que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Verso 6, E a língua é uma chama de fogo, ela está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Que coisa tremenda, o apóstolo Tiago fazendo as comparações sobre a língua. Então, entenda isso, eu gostei muito dessa parte, gente, que fala sobre sendo um leme, né? Você imagina um barco gigante e aquele leme pequeno em proporção ao barco, vamos comparar o barco à nossa vida e a língua à parte que vai dar direção à nossa vida. Exatamente isso, virou a língua, ou virou o leme, perdão, o barco começa a virar. Então, se nós começarmos a mudarmos, a questão é essa, muda a maneira de nós falarmos, muda o conteúdo das nossas palavras, a direção da nossa vida vai mudar. Então, enquanto nós ficarmos como o mundo declara, dando declarações de impossibilidade, de fracasso, de derrota, de desânimo, de negativo, a nossa vida não muda, mas é importante, num mundo desse, plugado no negativo, nós darmos contínuas declarações sobre Deus reina, o Senhor reina, Ele reina sobre a minha vida, Ele é tudo que eu tenho, Ele é a minha paixão, é a minha alegria, é o meu prazer, Ele é o meu ânimo, a minha força, Deus me sustenta, Ele me protege, e você só está declarando a respeito da verdade, quem Deus é sobre a tua vida. Então, o neme virou, a direção da sua vida também vai mudar. Guarde isso. Boca associada à direção, qual o final da minha vida? Para onde eu vou? Tem tudo a ver com aquilo que eu venho declarando de maneira contínua sobre a jornada da minha vida. Então, aprenda a alinhar isso. Desde o início, eu conversei um pouquinho sobre esse assunto. Então, é muito importante, gente, ter a consciência sobre o que as palavras causam, para que possamos exercitar o domínio próprio nessa área e viver da melhor forma possível. Você e eu, nós devemos entender que duas coisas podem ocorrer. Ou o homem domina as circunstâncias e situações ao seu redor, através das palavras que pronuncia, ou o homem é dominado por essas situações, porque eu, com a minha boca, eu confirmo elas. Eu estou destruído. Eu estou acabado. Não tem mais solução para mim. Não tem mais jeito o meu casamento. Eu não tenho mais... São declarações que estão dando a finalização daquilo. É justamente em cima daquilo que diz para você que é o final, você tem que dizer com base, mas na verdade não é o final. Quem bate o martelo na minha vida é Deus. É Ele quem abre as oportunidades. A minha vida não terminou ainda. Uma oportunidade nova está chegando. Deus está comigo. Os meus inimigos vão cair. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nós estamos aprendendo a abrir a boca para dar declarações da palavra. Davi disse muito bem isso. Mesmo que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ele disse lá, malfeitores se levantem contra mim para me destruir. Eles é que vão cair. Você entende? Não é a declaração de concordância com as situações difíceis que nós vamos enfrentando, porque senão não teremos vitória. Então põe a tua língua para dominar pela palavra as situações e a tua vida. Nós dominamos com a fé, com a certeza desse Deus que empenhou palavras sobre a minha vida e propósito. Legal? É isso aí. Dá um like no nosso programa de hoje, por favor, e compartilhe com outras pessoas, com amigos. Eu tenho certeza que será de grande valor. E a gente se vê. Um grande abraço. E aí Tchau, tchau.